Rainbow Six com os lex. E aí, manos? Ah, beleza, então. Então quando eu falo, ninguém quer saber. Ah, mas agora que eu falei também, ninguém quer saber. Está gravando, está gravando? Olha aí, mini ratinho show. Aê, ratinho. Não, que é o ratinho evil, mano. Ah, é, seu ratinho evil. Tinha esquecido. Está gravando? Está gravando. Ratinho evil, ratinho evil. Deixa o ratão pegar você no peixe dele, jogando no Rainbow Six. Ele vai foder o cadê dele. É... Verdade. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui fazer o cocô. Ah não. Eu fui do banheiro. Eu fui pra caviar o dedo de barriga e aí eu to aqui. É necessário encontrar o refém. Põe, põe, põe jogar, põe jogar eu. Vai, joga aí, joga aí, ratinho evil. Pode demais. Joga aí, seu ratinho evil. Mas você vê o ratinho vai correr, né, porque o ratinho vai correr, né. Porque o ratinho se pegar no PC de novo vai o que? Pera esse mouse no teu rapo. E não deixava ficar aqui não, ficava vendo aqui no Sarge daquela pauta porque ó, E não deixava. Sarge? Sarge. Eu não deixo não avançar, eu não deixo fazer nada Espinha e fimose Espinha e fimose Você foi do que, você foi do que, Ratinho? Ratinho, você foi do que? Você sabe que isso aí é igual picareta, né? Bate no negócio e quebra, igual picareta essa porra aí Igual Minecraft Aqui no Minecraft? É, igual no Minecraft, você bate e quebra, dropa até diamantes Vai lá, vai lá, Mini Ratinho Não, vai lá, Ratinho, vai lá, vai lá Mini Ratinho não puxa, eu não aguento a Mini Ratinho Assim? Estério, cobre aí de esquerda ali, Estério, a esquerda, a esquerda, a esquerda Ah, eu tô matando o Kaka, matando o Kaka Eita porra, eu tô jogando melhor que o Ratão já Ah, eu tô jogando melhor que o Ratão Ó, em cima, em cima, em cima, em cima, aqui ó Ah, eu tô jogando o Kaka, eu tô jogando o Kaka Ah, eu tô cego Caralho, porra de criança, mal criança da porra, mano Vem cá, Rat, vem cá Ratinho, Ratinho, você vai morrer no choque, Ratinho Ívil Pera aí perto do choque Porra Burro, mano Vai, eu tô cobrindo a cozinha Vai, 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 planta aí, planta aí, planta aí Oh pega, pega Vai, vai, se cair do sapão Não, é pegar, mano Pega, pega Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Passa, passa, passa Boa time, caralho Boa time, caralho Boa time, viu Jogou demais Mas jogou demais, velho Só é burro, né Morreu ali no choque, é burro Não, porque eu tava cego Tava sério? Eu tava cego Tinha prilado o centeno todo Eu fiquei cego Eu não sabia Eu não sabia Vai do que agora, time, vai do que? Eu vou ter essa menina aí, que é de Chernobyl Morreu, morreu a time, engasgou Não, eu tô de Chernobyl Com a máscara de Chernobyl O Smok Como é que é? Smok Smok Odrís, faz uma referência ao Minecraft agora O Smok O Smok é tipo o Creeper Token, ao invés de explodir, ele vira só a fumacinha Eu não entendi nada Robô, você gostou? Você gostou, Pati? Dessa referência Não, quem tem que entender é o Hatchm Evil Eu não entendi nada Eu não entendi nada Pati, vamos marotar aqui, Pati Vamos, eu tô pegando aqui só o... Ih, eu tô sem a Fog Mas vamos aí, vai, vai, foda-se Pelo menos um eu acho que eu levo Você vai pro chão E então levanta o grau aí Vai, Dress, vai, Dress, vai, Dress Vai, 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 vai Espera um pouquinho Não foi aqui não Vem aqui, ué Foi lá no fundo Não, no NW Já pode parar de se preocupar com as granadas Vou fechar aqui, Stary Segura aí Ó, vai passar lá Nossa, moleque Pegou aonde, Dress? Carrega a munição Mas Stary, eu acho que tem na esquerda aqui Matei o Glass, hein Que isso Eu ia interrogar, mas fiquei com medo de descer Nossa, moleque Que isso Ah, tô não Ah, mano Tão dentro? Tão dentro Tá no fundo A porta foi lacrada com uma barrigada Será que eu vou instalar tudo o nosso sapão aqui? Tá no fundo do avião Que foi? Filho, porque eu vou instalar tudo o nosso sapão aqui Eu tô no refém, eu tô no refém Ô, Ratinho Weaver, sai meu computador, porra Sai, 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 sai Ô, caralho Mano, quer ver que agora que o Ratão chegou a gente vai perder? Ô, Ratinho Weaver, foi uma palavrão pra caralho Fudendo a porra, foi o mal de você aí Vai deixar a sua correta Ô, vou falar com a mãe desse arrombado aqui Quem que é a mãe, Ratão? Eu não sei, não Não, Ratão Como assim? Não sabe? Eu acho que eu sei, Ratão Sabe não Joguei no ar, hein? Como é que ele é? Como é que é a cor do cabelinho dele? Como é que é a cor do cabelinho dele? Ô, na moral, deixa eu jogar de martelo a ele É É Deixa eu jogar de martelo a ele, Filipa Porra Eu deixo, vou trocar Ah, Ratão O Ratinho Weaver tava aí jogando mó bem Quer ver o que o Ratão vai vir aqui Ele é moreninho Ele tava aqui no Google Precisamos resgatar o refém Tava no Mortadela Só porque eu peguei Porra, na moral Eu adorava o chat do Mortadela Tava no Mortadela Tu chocaram isso, galera? Caralho, o Driz é muito cuzão Não entendi, não E eu estava tentando meter meia inente Achando que alguém liga pro Mortadela Eu tava falando o Mortadela Que é a Mortadela borrachuda Ah, olha esse estéreo Olha esse estéreo Nossa, o estéreo é muito cuzão O estéreo, ele tem que isolar o rato, né, mano? Não dá, ele não consegue ficar sem isolar o inimigo do rato Foi você, foi você É muito preconceituoso Caralho, estéreo Não, eu tava falando por quê? Porque ele tava falando de shards E aí eu falei do Mortadela, cara, nada a ver Charge e o Mortadela não era charge Não, não era Era o quê, o Mortadela? Era o quê? Era o quê? Não era charge, não Não era charge e o Mortadela, não Caralho, eu só cheguei e vocês vão embora e tá porra o do bt-não dele Caralho, o estéreo tá impossível, mano Já parou Ele tá incontrolável Olha, ninguém achou o negócio, really? É embaixo, embaixo Embaixo É que os caras meteram mute Ah, os caras meteram mute, verdade Vai rato, quebra essa porta Tá forte, vai rato, vai rato Boa, boa, boa Peraí, eu tenho termite Peraí, segura, segura, segura Dá cover aí, estéreo Gente, vem por aqui, não vai por dentro não, é embaixo Não, já foi, filho, querido Aqui já era, ó, GG Já tá aqui, já era Ah, mas o cara colocou o mute Vai dar ruim aí Eu tenho, eu tenho, eu tô de tech Joga aí, Felipe, explodindo me grita, vai Vai, história tá boa Ué, sofreu danos, não tá indo não Aí, foi Tá muito longe Caralho Tem que salvar Pode ir que dá ruim essa porra aí, mano Cocão, lindo Matei outro lá no fundo também Matei, matei, matei Eu e você x1, Drizze Ó, tá vindo, ai caralho, trap Tá vindo atrás de mim, Pati, ele tá dando a volta por cima Tá vindo o corredor aí Tá em cima, ó Tô sem munição Refém à vista Correndo em cima Eu vou pegar o refém Pega, 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 pega Iniciar extração Ô, Drizze, o outro lado tá todo aberto, véi Já tô indo embora Já foi? Coloquei o refém nas costas aqui, ó GG, bitch Muito bem, refém liberado Boa, time Boa, time Que partida gostosa Que saudade que eu tava de Rainbow Six assim, sabe Moleque Vocês perceberam que é só o ratão parar de gravar Que a gente começa a ganhar todas? É, então É o que eu falei, mano Quando o ratão tá gravando Ele não cala a boca Fica gritando Caralho Aí todo mundo emociona Caralho Não, não é É que nessa aí tinha o ratinho evil também Ratinho evil carregou Porra No primeiro round lá Matou todo mundo Tô feliz, time Parabéns pra nós, Gabriel Porta todo duplo Nossa, mesmo Não esqueci de ver mas Mas